Ele defendeu o Galo em 93 no Mineirão, veja que falha do goleiro Luiz Henrique, ele quis driblar a Milton dentro da área e acabou sofrendo o gol, ô Luiz Henrique, o que que aconteceu e onde você está Luiz Henrique? 1 a 0 América, segundo gol do Coelho, após cobrança de escanteio, Luiz Henrique falha mais uma vez, e o rápido Euler não perdoa, não era dia do Luiz Henrique que jogou no Grêmio, no São José e no Curitiba e em mais 200. Sobre Luiz Henrique, 3 a 0 América Mineiro, estava fácil demais, jogada pela direita e o cruzamento para o meio atacante Flávio Lopes marcar o quarto, o Flávio não era bobo não, dia 7 de junho de 93 no Mineirão, América 4, Atlético Mineiro 0, fora o baile.